Em 10 de março de 1944, nascia um dos maiores cantores da música popular brasileira, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio nasceu dia 10 de março de 1944, no Alegre Espírito Santo, onde nasceu também, numa cidade de Rio ao lado, o cantor Roberto Carlos. Paulo Sérgio foi cantor, compositor e ator, e considerado um dos maiores artistas da música romântica do país. Paulo Sérgio iniciou sua carreira em 1968, no Rio de Janeiro, lançando um compacto com um dos maiores sucessos, que foi a última canção. O disco teve um sucesso imediato, que vendeu 60 mil cópias em atos. 3 semanas, 13 álbuns e vários compactos, ao invés de todos os seus LPs, foram vendidos mais de 10 milhões de cópias. Paulo Sérgio nunca conheceu o fracasso, e não teve decadência. Mas, infelizmente, veio a falecer aos seus 36 anos de idade, em recorrência de derrame cerebral.